Se diz que a TV Alviverde surpreende mais uma vez, inclusive até eu fiquei surpreso com esse rolê que acabou trazendo essa camisa tão esperada, né, tão esperada camisa laranja de goleiro aqui pra casa. É, quer dizer, pelo menos por mim ela foi bastante esperada, desde que eu vi a Lela utilizando ela naquela coletiva de imprensa no Mundial, eu falei, porra cara, eu quero essa camisa, puta camisa bonita, eu vou esperar lançar, né, fiquei sabendo que ia vender, eu vou esperar lançar, eu vou reservar uma grana, né, passei aí os dois últimos meses com a graninha guardada, pra quando ela saísse, agora, esse lançamento me pegou de surpresa, ela tá aqui pra gente conversar, vou mostrar pra vocês opinião sincera, como vocês estão acostumados, e é isso aí. Bom, queria lembrar antes de mais nada que hoje é dia do consumidor e lá na Fute Fanatics tem ofertas muito legais pra torcida palmeirense, tipo esse kit aqui, ó, moletom da Puma, mais camisa da linha Torcedor Palmeiras, camisa clean, camisa bonita, pra você que gosta de peças mais discretas, tá aí, ó, R$190 esse kit, E caso não seja isso que você esteja procurando, caso você queira camisas aí, né, da Puma de jogo, de treino, qualquer coisa do tipo, tem também, você pode vir nessa aqui, camisa de treino do ano passado, verde limão, que costuma agradar bastante, né, a procura por ela foi grande, o pessoal gostou, e ela tá de R$200 por R$180, e se você pagar no Pix ainda, sai por R$170, é desconto em cima do desconto, beleza? Beleza? Também como o assunto desse vídeo é camisa de goleiro, você pode conseguir a sua camisa de goleiro verde limão, lá na Fute, ainda tem todos os tamanhos disponíveis, aproveita, corre lá, também tem azul, mas azul só tem tamanho M, se você vestir M, corre, aproveita, se não, vai aqui na verde limão, ou espera a laranja chegar também, porque vai chegar, né, então, tá aí, tem mais ofertas aqui, na descrição do vídeo, aproveita, corre lá, e tem oferta legal, cara, você vai gostar, sem dúvida, mas bem, vamos falar da camisa laranja aqui, eu fui até o shopping aqui, trocar uma parada, e passei na frente, acabei passando na frente da Palmeiras História, e vi pendurada, uma só, dessa verde, dessa laranja, né, e aí perguntei para a Manso, falei, vocês estão vendendo ou é só para expor? Ela falou, não, estamos vendendo, chegou hoje, falei, caramba, mas eu não vi em lugar nenhum, não vi no site da Puma, não vi no Instagram do Palmeiras, não vi em lugar nenhum, falou, não, chegou hoje aqui, chegou poucas, mas chegou, lá, então, passa para o pai, e tá aqui, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nela, em primeira mão, eu espero que a câmera seja fiel à cor que eu tô vendo aqui, né, porque essas três camisas de goleiro do Palmeiras, elas ficaram muito bonitas, as três, tanto a azul, quanto a verde-limão, quanto a laranja, porque, além de serem bem simples, elas têm esse tom florescente, então, é um laranja muito forte, ó, é um laranja bem forte, a azul é muito bonita também, ainda mais o pet dourado aqui no meio do azul, ela fica muito legal, e a verde-limão também, né, porque a verde-limão, ela tem ainda um além, né, que o crefiz aqui é num tom de verde mais escuro, o número, o logo da Puma, então, fica muito bonito, e as três têm esse, esse pattern aqui, de que parecem setas, né, são tipo setas para cima, e quando você vai na parte mais escura, você vê que são linhas também, né, então, são linhas horizontais que formam setas verticais, né, as últimas camisas de goleiro, principalmente as do, as do ano passado, é, o pessoal zoou, né, falando que era o assento de lotação, engraçado que quando lançaram elas, eu achei bonita, eu até tenho a azul, acho que eu já mostrei aqui no canal, inclusive, fiz review dela, é, na época eu achei bonita, hoje eu olho para ela e falo, bicho, olha, zoado, hein, fiz live com ela ontem, inclusive, devo ter feito vídeo com ela hoje, eu não gosto muito hoje, em dia, né, eu prefiro assim, mais clean, então, essa aqui é bem bonita, cara, o símbolo, como em todas as que a Puma lançou esse ano, é um símbolo bordado, né, que tem aquelas estrelas dentro aqui do, no fundo verde aqui, né, a estrela aqui do Mundial também, tudo bordado, beleza, não é aquele emborrachado que veio no ano passado, pelo menos na camisa verde, logo da Puma bordado na manga, logo da Puma bordado no peito, logo da Puma bordado na manga também. O que que tem de diferente, assim, que já dá para sentir só de pegar essa camisa na mão? Muito leve, muito, muito leve, não tem nenhuma costura diferente, ela é extremamente simples, não tem bordado, não tem nada, ela é muito leve, essa manga aqui, inclusive, parece colete, sabe colete de futebol que você joga no seu site? Parece, ela é muito leve, a gola é molinha. Lembra da minha camisa branca, que eu fiz o review falando, cara, essa gola está com jeito de que vai esgarçar? Me surpreendeu, até agora não esgarçou, eu usei ela para ir no jogo contra o Santos, vocês podem ver lá no vlog, não está esgarçada, a gola é igual aqui, né, poderia falar sobre esse medo, mas... Não sei, até agora não aconteceu. Tem um negócio aqui, ó, a parte de trás da gola, se vocês verem, ela tem essa costura aqui, que é onde parece que junta, né, onde coloca os tecidos aqui, é a costura onde eles se encontram. Ele é torto, ele podia ser pelo menos aqui no meio, né, para ser um negócio padronizado, ele está jogado aqui no canto. Não sei se é um defeito dessa camisa em específico, ou de, sei lá, ou é porque é proposital, ou sei lá, eles cagam mesmo e dane-se onde vai sair essa junção aqui, essa costura, né. Rapaziada, para quem, vou ser muito sincero com vocês, eu gostei demais da aparência dela. Para quem gosta de camisas mais trabalhadas, com mais recortes, com mais costuras diferenciadas, com mais elementos, não vai gostar dessa, cara. Não vai gostar, porque ela é extremamente simples. E aí a gente vai cair naquela questão do preço de novo, né, que o preço é exorbitante, que o preço é impraticável, que a Puma está enfiando a faca na gente, a Puma não faz promoção, a Puma não deixa colocar cupom, a Puma não deixa fazer nada, porque o Palmeiras está ganhando tudo e porque tem torcedor que compra. Eu, no caso, né. Mas assim, eu queria dizer aos senhores, né, porque tem muita gente que fala, é, a Danete reclama dos preços, mas ele compra. Sim, eu sempre explico, mas é que tem gente que se esforça para falar groselha. Eu nunca comprei camisa do Palmeiras no lançamento. Eu compro agora por causa do canal. Eu sei que é um vídeo que o pessoal gosta. Eu sei que é um vídeo que também dá dinheiro para a gente. Não vou ser hipócrita, é claro. O vídeo vai bem, porque o pessoal gosta de assistir, então é bom para vocês e é bom para a gente também. Então eu pego camisas no lançamento por conta disso, para trazer para vocês, porque o pessoal gosta. E porque também eu gosto, não vou mentir, eu gosto de camisa de futebol, principalmente do Palmeiras. Então eu me preparei. Sempre que eu viro o ano, eu sei que vai ter lançamento, eu sei que eu vou pegar, eu me preparo. Eu vou fazendo ali uma poupancinha, eu vou guardando dinheiro. Mas mesmo assim, eu sei que não é a realidade de todo mundo e eu me sinto, tipo, porra, eu fico chateado de saber que a galera não tem condição. Muitos, inclusive, que pagam um avante, que estão lá todo jogo, eles não conseguem comprar. Então, por mais que eu esteja trazendo para o canal, mostrando para o pessoal, eu não posso não fazer essa crítica, porque isso aqui é simplesmente ridículo. E aí, se a gente for olhar de forma racional e não passional, esquecendo que isso aqui é uma camisa do Palmeiras e eu amo essa porra, não compensa, não vale a pena, porque é uma camisa extremamente bonita, legal, ok, mas simples e mal acabada. Tem detalhes mal acabado, gola mole, essa manga parece uma manga de colete de society, tem o detalhe que eu mostrei aqui atrás. E eu fiz uma personalização também com o Luca e o 22, que é o ano de nascimento e o nome do meu filho. O Luca está chegando, para quem não sabe, deve chegar esse mês, inclusive. Então, tudo isso aqui já foi premeditado. Eu falei, eu vou guardar dinheiro para pegar essa camisa e vou colocar o nome e o número, a data, o ano do nascimento do meu filho. Então, isso aqui já estava pensado e eu fiz por isso. Mas, cara, compensar, vim aqui falar para vocês, cara, vai lá, compra, não sei o quê. Compra, se você quiser, se você tiver condição, se você gosta, compra. Cada um gasta dinheiro com o que quiser. Tem gente que gasta rio de dinheiros na balada, tem gente que gasta rio de dinheiros com jogo de videogame, tem gente que gasta rio de dinheiro indo no puteiro. Cada um gasta com o que quiser. Se você tiver, se você puder, se você quiser, compra. Mas eu estou aqui te alertando. É muito bonita, é maravilhosa, mas tem um acabamento duvidoso. Só para não deixar passar, tem os detalhes da costura dela aqui também, que é igual tanto da camisa verde quanto da camisa branca. Esse desenho, tem uns rajadinhos aqui, não sei se você consegue ver de perto. Faz tipo um bagulho assim. Mas sem mais delongas, eu não vesti. Eu ainda não vesti ela. Deixa eu levantar para ver como vai ficar a posição da câmera. Ah, tá bom. Corta a cabeça, mas ninguém quer ver minha cara. Então eu vou aqui do lado, dá licença. Vou vestir aqui. Ai, cara, é uma cor. Tá aí, rapaziada. Não dá para dizer que não é bonita. E foi o que eu falei. Eu espero que essa câmera esteja fazendo jus. Que vocês consigam ter uma ideia do laranja que tem nela. Um laranja bem fluorescente, bem forte. Eu gosto. Me agrada. Então, ó. Ela veste basicamente igual a branca. Beleza? Tem o mesmo caimento da branca. Eu tenho um metro e oitenta, como eu sempre falo nesses vídeos. Peso oitenta e cinco quilos. Peguei o tamanho G. Para mim está bom. Eu não tenho do que reclamar. Não está apertada na manga, mas também não está folgada. Não está muito comprida. É isso. Cara, o que eu tenho para dizer para vocês? É linda, é maravilhosa, é muito bonita. O acabamento deixa a desejar. Para quem gosta de mais detalhes, vai ser uma camisa extremamente simples. Para mim, a simplicidade é bacana. Eu gosto. Mas é isso. Esses são meus... Essa é a minha opinião. É o meu parecer sobre essa camisa. Cara, o laranja dela é muito bonito. E uma coisa eu posso dizer, cara. Você pode ter achado a camisa verde muito parecida com a 2019. E em certos pontos, é... Você pode não ter gostado da camisa branca. Mas as de goleiro desse ano, as três. Por questão de beleza. Por questão de gosto. São as três mais bonitas. Para mim. Tanto a verde quanto a verde-limão. Tanto a azul quanto a verde-limão quanto a laranja. São muito bonitas. E ficaram diferentes. Pelo menos do que a Puma vinha fazendo para a goleira. Essas aqui mudaram bastante. Porque uma reclamação da galera era. A verde é muito parecida com a outra. Muito simples. Essa é bem diferente. Mas é isso. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Compartilhem com os amigos aí. Para ajudar o vídeo também. Para ajudar o amigo que está pensando em comprar. Tamo junto, rapaziada. Um abraço para vocês. E até a próxima.